O que eu faço é não Quem fez essa intro deliciosa aí foi o Clear on Arts, não sei se é assim que fala o nome do canal dele Mas o link do canal dele tá na descrição, se você quiser uma intro vai lá e pede pra ele Bora encher de like o vídeo dele, o link tá na descrição Mano, tão querendo botar no nosso brioco de novo, agora a internet fixa de casa vai ter um limite Vai ter uma hora que vai acabar Foi anunciado esses dias aí que a internet fixa vai ter um limite de banda Sabe o 3G do celular, você tá lá usando de boa seu WhatsApp, seu Facebook e do nada acaba Do nada a internet fica uma bosta A internet fixa vai ser a mesma coisa Se fosse um limite aceitável, que pudesse usar o mês todo de boa, tava ok Mas obviamente não é Pra você que ainda não entendeu, você vai comprar a internet e vai receber um pacote assim, tipo 10GB Pra você poder usar durante o mês 10GB de internet, 10GB de conteúdo que você pode baixar 10GB, pô, parece um número bem alto né, mas não é Enquanto você tá lá no seu Facebook descendo, você tá baixando todas as informações Você tá baixando a foto que aparece lá de perfil do seu amigo Você baixou o vídeo lá que você viu de uma page Normalmente um vídeo aqui no YouTube de 5 minutos, 8 minutos em 720p tem uns 500MB Vamos supor que o seu plano tem 10GB Se você assiste 5 vídeos por dia que pesa 500MB Sua franquia vai embora em 20 dias Pra você que tem 1 a 5MB de internet vai ser por aí, 10GB, 50GB, estourando Um episódio da sua série no Netflix já pesa quase 4GB E sem falar os jogos mano, um jogo lançamento aí é 50GB Pra você que tem internet top do top do top, você vai baixar 3 jogos e sua franquia vai acabar E quando sua franquia acaba mano, sua velocidade vai ser reduzida muito E aí você não vai conseguir nem entrar em um servidor pra poder jogar Ó, se fudemos de novo mano, se fudemos pra caralho agora Porque eu e você aí que joga videogame, que posta vídeo no YouTube vai acabar com a franquia em 5 dias Baixou um jogo, baixou um mod pesado e enviou 3 vídeos pro YouTube e pronto, acabou Fica o resto do mês com uma internet de 500MB Na moral, isso é tipo uma puta regressão Na porra da era da tecnologia os cara vai e bota um limite Mano E um dos principais motivos disso tá acontecendo é o Netflix A maioria das operadoras de internet tem TV a cabo, tem um plano lá de TV a cabo que você pode comprar E praticamente mais ninguém compra essa porra Todo mundo paga 15 contos no Netflix e pronto Usa o mês todo de boa Aí como eles tão perdendo muito dinheiro, todos vão se juntar pra fazer essa merda A única que eu sei que até agora não vai fazer isso é a Live Team Eu tenho o GVT aqui em casa e essa porra vai mudar também Então fudeu pra mim Com todo esse escândalo aí de corrupção, da lava jato e o caralho todo Ninguém tá olhando Os cara pode cortar a internet no Brasil que ninguém vai perceber Porque tá todo mundo de olho lá em Brasília Então vou tá deixando na descrição, além do canal lá do cara que fez dentro pra mim Uma petição pra vocês assinarem Pra, né, pra ver se dá em alguma coisa A petição precisa de 600 mil votos, tá com 300 e poucos mil lá Manda o link da petição pro seu amigo, pra sua tia, pro caralho todo Porque, mano, a gente tá fudido Comenta sua opinião aí nos comentários E é isso aí, tchau